Música Oi minhas gatas hot, tudo bem com vocês? Eu estou Então meus amores, hoje eu vim fazer tipo um vídeo resenha Não é exatamente assim, mas resenha Eu só vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu recebi Nesse mês Do... Tipo assim, é minha mãe, sabe? Minha mãe que viveu Mas eu testei, eu usei, eu vou fazer uma resenha Pra vocês E eles vendem É só com o consultor Que eles vendem, ou seja, se você quer Eu vou deixar o contato da minha mãe Aqui no vídeo pra vocês, pra vocês entrarem em contato com ela E fazer o pedido de vocês Ela manda pra qualquer lugar do país Do universo, do Distrito Federal Eu moro em Brasília, pra quem não sabe Mas enfim, eu vou começar primeiro com vocês Com... Esse... Eu vou separar pro... O top Eu vou primeiro mostrar pra vocês Ai gente, tô com o vitilador na minha cara Vou mostrar primeiro Esse sabonete Cremoso facial Ele é pra poder lavar o rosto Gente, maravilhoso Eu uso muita maquiagem Então Toda vez antes Quando eu vou tomar banho Eu já lavo meu rosto com ele E ele já retira toda a maquiagem Eu uso ele mais como demaquilante também Porque... Não assim, gente Claro, né? Porque não tem como usar como demaquilante normal Mas... Eu uso ele antes de dormir todo dia Eu lavo meu rosto sempre com ele Meu rosto fica bem macio Nossa, fica muito bom E o cheirinho, gente Sem contar que o cheiro é ótimo É muito bom É muito gostosinho Ai, meu Deus, tá bacana Mas se vocês quiserem, gente Esse aqui é muito bom Eu vou deixar o contato da minha mãe aqui No link aqui embaixo E também vou deixar no vídeo Esse creme aqui também Vou até colocar aqui no braço Pra poder ver com vocês Esse creme aqui também Ele é de... É tipo réplica Da Victoria's Secret Ou seja Ele é muito cheirosinho também E ele tem uma consistência muito boa Naquele creme aguado Que a gente compra assim E passa assim Aí você vai caminhando No seu dia a dia Você soa E fica aquele negócio Melecado na sua pele Não Ele fixa muito bem na pele Ele hidrata muito Ó, vou botar aqui Pra vocês verem Tá quase caindo Porque... Ó, gente Ele é muito bom Você vai espalhando Você já vai vendo Que ele já tem uma consistência Muito boa Ele não fica Aquele negócio branco Assim Quando é muito Grosso assim o creme Ele é muito gostosinho E o cheiro é maravilhoso É bom mesmo Eu tô sentindo aqui o cheiro É bom mesmo É bom mesmo É bom mesmo É tipo de chiclete Aquele chiclete Do de frutos É, o bicho é bom mesmo E gente Eu vou... Ele vou ler aqui pra vocês Tipo o resuminho Que eles dão Que eles dão atrás Dos produtos Ele é desenvolvido Especialmente Para o seu ritual De beleza e cuidados O ritual é Tipo o seu dia a dia É causando sensações Que estimulam sentimentos Através da combinação De notas florais e frutais Contém óleo de germen De trigo Sua pele hidrata Com um toque de aveludo E maçã Gente Sinceramente É perfeito ele Eu também Eu também uso Desodorante deles Porque Eu tô testando É uma coisa muito íntima Mas eu vou falar Porque ele é muito bom também Ele é muito bom Ele deixa Ele não é aqueles desodorantes Que nem o... Tem alguns daqueles Que você vai passando 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 Ele escurece a axila Porque eu acho que queima Né amiga? Aí esse aqui não Ele é de erva doce Ele é muito gostosinho Gente Ele hidratou muito E também ele clara Bastante axila Ou seja Se você tem axila queimada De ser Ele vai te ajudar bastante E cabelo Meninas Cabelo é Nossa Meu cabelo Ô cabelo Cabelo meu Se não fosse você Eu não seria Então eu Que bota né Mas enfim Gente Meu cabelo Como máscara Depois que eu lavo ele Eu lavo meu cabelo Com Um shampoo e condicionador Da seda Porque meu cabelo Eu acho que só dá Serve com aquela linha E aí Depois que eu lavo Com shampoo e condicionador Tudo certinho Eu venho com essa máscara Da Rino D também Ela é Máscara capilágio Com pôsui Passando parada Gente Essa máscara é Ó Nossa maravilhosa As pessoas chegam Se cheiram Nos cabelos E falam Nossa cabelo cheiroso Eu falo A máscara que eu não dei E o shampoo também Porque é óbvio Mas gente Ela é muito boa Eu já testei Todos os produtos Que eu estou mostrando Para vocês Eu já testei Essa máscara Essa máscara aqui Ela custa Uns 35 reais Esse creme Então 35 a 37 Esse daqui Custa também Essa faixa etária E o desodorante É 20 reais 15 reais Não é caro Não é caro Os produtos São os produtos De um preço bom Da qualidade boa Agora eu vou mostrar Para vocês A linha de cupos Que eu também ganhei Que é tipo Maravilhoso Esse aqui é o óleo perfumante Que eu uso Depois que eu tomo o banho Para poder ficar Com a pele macia Gente É maravilhoso O cheirinho é muito bom Também E ele hidrata o corpo Assim que é uma beleza Eu acho que depois Que você passa Se você quiser Você passar um creme Mas mesmo assim De vez em quando Nem assim Porque bate aquela pincinha Sabe Não tem que passar creme de pele Mas passa Porque Tempo seca A pele fica Que nem a areia Esse aqui também É cupo azul E ele é da mesma linha Que isso Então eles são Tipo Irmãos Eu vou ler para vocês Também Óleo suave E emoliente Formulado com vitamina E E manteiga de cuposul Amacia a pele Deixando um toque sedoso E Perfumação agradável Fazendo o seu banho Um momento Um momento de prazer Se quiser pode usar No banho Ou depois do banho Aí a gente É critério seu Esse aqui também Gente Maravilhoso Eu vou mostrar aqui Para vocês Para vocês Verem que Ele não é aqueles cremes Ruins Botei bem pouquinho E eu vou espalhar Aqui junto com vocês Ó Você espalha bem Ele tem a consistência Muito boa Você não precisa ficar O tempo todo Assim Para o creme Ficar na pele E na hora que você passa Gente Eu acho que uns dois minutinhos Ele já seca na sua pele Então não se preocupa Que ele não vai ficar Aquele creme aguado Ele é muito gostosinho também Ele é muito gostosinho também Que é cheiro amigo É muito bom É E para o banho também Gente Tem esse banho espuma É tipo assim Ele é tipo um sabonete Para banho Entendeu? Ele espuma Ele tem uma espuma Acho que é espuma Ele fala Não sei o que você tomou É bom né velho E tem Velho Olha a outra aqui É bom né velho É muito bom Baixo do nível até Mas enfim Gente É muito gostosinho ele Eu gosto também Quando eu vou Tipo Às vezes Quando mulher que é mulher Toda mulher Eu acho que a Bica também Né amiga Sou homem Agora eu falei homem Foi Mulher que é mulher A Bica também Mas assim Eu acho que toda mulher Faz uma vez por semana Ou já fez Pega assim Uma buchinha E dá uma esfoliadinha Assim no corpo Que eu acho que é bom Então eu tenho aqui Só que um produtinho Que eu tenho Não é da Rino Deco Fazendo só o vídeo deles Mas depois eu mostro pra vocês Eu esfolio o corpo Aí Às vezes você vai E passa esse sabonete Gente É tipo Maravilha É muito gostoso E é muito bom Ele é Vou ler aqui Limpe a macia Delicada a sua pele Do seu corpo Ideal para banho De ar ou de invenção Proporciona a sua umidade E perfumação na sua pele É muito bom Se você tem Se você só gosta De usar sabão líquido Você pode usar isso aqui Porque isso aqui Minha filha Tu não vai se arrepender não Tu vai comprar todo mês Porque o bruxo é bom É E agora gente O que eu mais gostei Dos presentes É esse perfume Como vocês sabem Eles são réplicas Réplicas de perfumes E perfumes originais Esse aqui Ele é o número 10 Eu não sei o nome Mas eu vou pegar o nome E vou deixar aqui embaixo É o número 10 Gente Esse perfume Ele é tipo Maravilhoso Eles são 100ml E ele fica 32 aulas no corpo Da pessoa Ele é assim E vem nessa caixinha Estrutura Traduções Gold Inodê 100ml Gente Ele é muito gostoso Sinceramente E é muito bom Ele é tipo Um cheirinho de algodão doce Com ergo Uma coisa assim É bom Sentiu ele? O cheirinho? Não Sentiu ele? Não Não tá deixando Ah, sentiu Gente, o bicho é bom também Eu gosto bastante Eu tenho o 212 sexo Que eu comprei O outro eu comprei Gente, o 212 sexo O cheiro é igualzinho Gente, não muda nada Só muda que é réplica Não é da fábrica deles Mas é o mesmo cheiro É o mesmo jeito E eu super gosto De comprar perfume deles O meu já tá quase acabando E o outro que É o produtinho Ai O produtinho que eu e minha mãe A gente usa É esse Da Inodê também É óleo para cabelo Porque assim O meu cabelo da minha mãe Cai muito É porque é muito fino E aí acaba que cai Então quando a gente toma banho Eu não faço muito Porque faz bastante a minha mãe Mas quando a gente toma banho A gente pega ele Um pouquinho na mão E espalha-se na raiz Do cabelo Assim Mas depois vai com o shampoo De novo lá Só pra poder fortalecer Um pouquinho a raiz Porque a gente tá com o cabelo Muito fino Ele É esse aqui ó É Inodê Óleo Óleo para cabelo Ele é muito gostosinho Gente Eu gosto muito Então gente Finalmente É Eu vou pra mostrar Esses produtinhos Peraí um pouquinho Aqui Não vai funcionar Esperaí Aqui no total Tem Oito produtinhos Que eu ganhei Nove Nove produtinhos Que eu ganhei E eu pretendo Trazer mais produtinhos A remodelar pra vocês Se eles continuarem Eu lembro a gente Mas Assim É só revendedoros Que vendem E a minha mãe também É uma revendedora Muito boa Ela pode ajudar Bastante vocês Eu sei Que é tudo Gente Eles vendem de tudo De tudo De tudo Eles vão conseguir Trazer maquiagem A minha mãe não conseguiu Pegar maquiagem De poder trazer aqui Pra gente mostrar Pra vocês Pro vlog Mas as maquiagens Dele são muito boas Batom Base Pó Rímel Delineador Tudo Cabelo Massagem Corpo Tudo Gente É muito bom É tudo maravilhoso Mas se vocês querem mesmo Conhecer mesmo A linha completa Vocês podem estar entrando Em contato com a minha mãe Que ela vai falar pra vocês Tudo certinho E é isso Meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau